Fala galera, tranquilidade total, horror nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos com um pouquinho de WDF e Isaac Rap this, boys, jogando com o Isaac, Isaac meu truta sangue Bom galera, o negócio é o seguinte, brincando aqui com o Isaac, primeira vez segurando o DC Ai, sério hein, cara, não me assusta, não me assusta, não me assusta Vocês me agredirem, não me assusta, não adianta, caras, não adianta, vocês não vão me assustar, velho Dessa vez o mal não prevalece, eu tô bem, de boa, relaxa, sério, eu tô tranquilo Beleza, eu droppou uma chave ali, só o jogo que simplesmente decidiu ficar travando por sei lá qual motivo Não que eu esteja assustado, tá, eu tô pela grana inclusive, mas eu vou tentar pegar uns centavinhos aqui É, mas se droppar um coração, claro, eu vou, eu vou seguir o baile com esse coração Eu optei em pegar a cabecita ali do Bomberman, o Bomberboy Porque esse item é bem forte, né cara, esse item é surreal de forte Holy crap Pô, é uma pena não ter matado ninguém, né, mas, mas Gente, se você... Ô, irmão, o que você tá fazendo, cara? Para com isso aí, velho, tu tá maluco, ué Tu tá doido, não tá doido? Coloca aqui, sai correndo, pega Uh, boys Olha o que que me apareceu aqui Cheers up Cara, o ideal Pra ser bem sincero com vocês Ai, ai, ai Ai, agora a gente tem anjo também Caralho, mano, eu vou fazer uma Jesus Run Só pra gente poder matar a saudadezinha de Jesus Run, galera Então é isso, tá? Tô decidido, Jesus Run On the way Cara Jesus Run vai ser um bagulho sensacional Nossa, que saudade de fazer, by the way Caracas, mas muita saudade mesmo Aqui é uma sala bem facinha Pô, eu saí no cellar, no Curse of Darkness É de caiuco da bunda, né Fala sério, irmão Você tá doido, já? Vou usar Uh, 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 uh Cheers up Ah, não Cara, mas como a alegria de pobre dura pouco, né, velho É um negócio, assim, surreal mesmo Você não tem o direito de ser feliz aqui nesse jogo Sério O jogo, ele simplesmente vale pra você e falar assim Né, 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 não Vai ser triste Não vai dar certo Ai Você vai morrer Vai falecer Vocês viram ali a minha estratégia, né Já comentei com vocês Ai, ai Já comentei Olha isso Olha o dano dessa bomba, cara E a galera vem falar pra mim que eu não devo pegar Ha, ora bolas Ah E aí, José? Ah Aqui não tem passagem A passagem pode estar aqui Ou aqui Vou pegar, galera Talvez eu não me arrependa Mas Of diamonds Ele usa o meu desejo de graça, né Talvez eu tenha vacilado nisso aqui Ok The full magician Caras O que que a gente quer no final das contas? Dinheiro, mulher e oportunidade, né? Acho que é isso O de magician Uh Cheers up Uh Parte do gato Ai, cara Jogo Me ajuda, cara Acabei de falar que eu vou fazer uma Jesus run E aí me vem o demon dessa maneira E E fala assim Vem Vem pro lado negro da força Vamos lá Pro ali Ah Cara Brutes Brutes Trutes, hein, velho Eu vou de old award Mentira Aí eu vou pegar isso aqui agora Ai, cara Fechou Um coraçãozinho ali Duas partes do gato E contando Let's freaking motherfuckers Galera Alta chance de ter pacto aqui, tá? Pacto não Desculpa Passagem secreta Bomba troll Bomba troll? Deixa eu colocar uma dessas bombas aqui no meio Hell yeah, boys Hell yeah 13 centavos Caras Confesso pra vocês Que essa possibilidade de gato me deixou bem feliz, viu? Deixou bem alegre Se sair Tears Down Tá tudo certo Range Down Ok Aceito Nós tínhamos pego lá um Tears Range Up inicialmente Por enquanto, belezinha Ah, vou adicionar Diamonds Peraí Eu já fiz boss rush com esse boneco? Não fiz Então vou segurar o Magician E vamos acelerar Pra tentar fazer o boss rush Com esse cara aqui O mais rápido possível, tá? 100% de chance de pacto E é justamente o que eu quero E preciso Vou com um D6 aqui, galera Então Temos uma chance Interessantíssima Temos uma chance Interessantíssima aí De conseguir Conseguir transformar o gatinho O que é maravilhindo Calma Eu tô achando vocês Meio Nervousers Esses caras aqui São embaçados, hein? Eu tô com dois Três Tears Up Extra já A situação aqui Ela tá bem favorável Tá, galera? Claramente eu quero Spider Baby Spider Revenge Bom item Bom item Tô falando igual O Pro Life, né? Lá do Pro Life Cara, o Pro Life É um canal que eu gosto bastante Eu acho que eu sou o único Youtuber que fala de outros Youtubers tão abertamente, né? Ah, vou ficar condensando, velho Já que a default Isso aqui é o de magícia, né? Na realidade Acho que eu sou o único Youtuber do Brasil Que fica falando de outros Youtubers durante o próprio vídeo, né? Fazendo propaganda aí Pros caras Mas assim, galera Vocês estão ligados Como é que funciona? Eu já expliquei um milhão de vezes Pra vocês Como que é o meu canal Que é um hobby remunerado E é isso aí Não tem muito estresse, não Quando ele é Fonte principal de renda Eu vou entrar aqui As coisas definitivamente mudam, né? Então nesse dois Na verdade não foram nem dois meses Nesse mês que eu fiquei parado aí O canal, por exemplo Teve uma rentabilidade absurda Um posicionamento bem diferente Daquilo que Que eu tô acostumado a fazer Então Sucesso, cara Bem de boa na Lagoa Mas como por enquanto Eu tô no CLT bravo Por enquanto Eu não sei até onde Até quando, né? Tá tudo certo Vamos seguir no baile E aí eu vou recomendando Enfim Caracas Como eu me estendo Sou prolixo Misericórdia Tava falando pra vocês Sobre o canal do ProLife Delícia de chave Quero Lógico que eu quero Aqui agora eu vou rolar Uh E aí o ProLife Ele é Primeiro que ele é extrema Vou explodir aqui Primeiro que ele é extrema É de prolixo, né? Quero E aí mais uma bombinha aqui E o outro ponto É que ele repete aquilo Que ele acabou de falar Da mesma maneira Que eu tô fazendo Então é loucura Ai Loucuras insanas Beleza Posso ficar aqui Atrás da pedra Toma Essa, irmão Shot speed down Não Cara, eu vou te matar Na bomba Só de raiva Só na base do ódio Deixa isso aqui Por enquanto Caralho, mano Tudo é lindo Tudo é mágico, galera Vou pegar isso aqui Que picância, hein, cara Que picância, galera Vou pegar isso aqui E aí Eu vou pegar isso aqui também Que picância, boys Meu Deus do céu Deixa eu só achar um matinho Que seja mais evidente Caracas E aí, maluco What? E aí, jogo? Adeus matinhos, cara Um bagulhinho Vamos descer aqui Então qualquer coisa Que tenha no chão ali Com maior evidência Opa, opa, opa Delícia demais Dry, baby Gosto muito Pô, D6 Vou te falar Que a minha vontade É de deixar você Pra trás, irmão Caracas Agora eu tenho 100% de chances De pacto, galera O que é maravilhoso, né Visto aí que É, a música Uh, boys E uma raríssima Aparição de brainstorm Quem diria, cara Meu, jogar de D6 É isso aqui, bicho É diversão eternamente Fala sério Fala sério, rapaz Ah, que isso, cara Nunca vi isso na minha vida Que sala é essa? Que isso, cara? Peguei todo o dinheiro do mundo Em uma sala só Oh, holy mother fucker Caracas Pô, eu queria me transformar no gato Mesmo Ai, 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 ai Mesmo de brainstorm Confesso que seria maravilhindo Dá pra brincar legal aqui, hein É Vou pegar Só porque eu ainda Até o Dilma e Lembro Não peguei nesse save, tá Mr. Me Meu parça Galera Vou comprar aqui os coraçãozinhos Galera tinha dado a dica de Rumble Bundle Gosto muito Vou comprar esse coração também Razor Já toquei, né Mama Uh, uh, uh Wind up 100% inútil, né Essa musiquinha é boa demais Cê tá Ok Mais um coração fantasma Dois corações fantasmas Oh my gosh Caracas, jogo Tem vez que Que a sorte ela vem com força, né Lord of the Peach Maravilha Voar é sempre muito bem-vindo Caras Confesso Confesso Que dessa vez Vai rolar um Judas Shadow, velho Judas Shadow é muito forte Eu particularmente Acho Ué Ai caracas Olha o que que saiu aqui pra mim Meu amigo Não, você tá de sacada Caracas, jogo Que que é isso, irmão Pô, galera Só que agora eu já não sei Se eu quero mais o Judas Shadow, hein Que by the way Tá me aparecendo demais Assim E uma vez atrás da outra Doideiras Loucuras Aumenta o knockback Ah, que bom I can see forever Vou pegar isso aqui Então agora eu já não sei Se eu quero mais o Judas Shadow, velho Porque eu não me recordo Se eu fiz as coisas lá com o Judas, sabe Hein, tem esse pequeno detalhe aí E agora o que que eu vou fazer, mané Mano, eu vou tentar montar o gato Vou pegar isso aqui mesmo Que delícia, né, velho Porque se eu pego o Judas Shadow E faço as coisas Eu vou ter o Judas Ah, tá aqui Ah, não Já peguei o Judas Shadow O que que eu tô falando, cara Meu Deus Nossa, eu não deveria nem ter pego isso Ah, não Cara, eu sou muito bom Ai, cara Velho Mas eu sou 100% Mocorongo TDAH Tá batendo forte aqui Mano do céu Eu preciso de ajuda, gente Não me julga Na boa Que isso, cara Nossa, mas o TDAH Tá batendo forte aqui no menino Né Galera fica achando que eu tô de brincadeira Mas eu sou diagnosticado, irmão Caracas Vamos no boss Olha isso Que delícia I Preachys, gosto muito Cara Aqueles só soltam inimigos Ai Levar dano aqui Tipo o que me interessa, tá Porque como eu tenho a oportunidade de morrer Até me transformar no Judas Shadow Por hora, tudo certo Cara O fogo Bruts 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 É que Nossa Eu tenho que me matar 600 mil vezes, né Vamos lá, gente Acaba com a minha vida Não Não é cronômico Obrigado aí pela ajuda Mas eu não quero É se bem que Eu tô pensando aqui, velho Ah, eu não deveria ter pego isso, né Eu tenho o Judas Shadow Mas eu não preciso me transformar no Judas Shadow Lord of Babylon Hum Utilícios Vou pegar isso aqui também Talvez pra um pacto posterior Isso aqui faça sentido Vamos atrás da sala dourada Loja Esse tipo de coisa aqui Tá tudo certo Então é isso Eu não preciso me transformar no Judas Shadow Cara Judas Shadow não me entenda mal, tá Espetacular Isso é louco Itenzão de milhões Milhões Eu posso ver Itenzão de milhões Só que Só que eu quero fazer as coisas com o Isaac Esse é o ponto, tá Esse é o ponto, rapaziada Nossa, olha o knockback Holy moly Como o Rumble Bundle é interessante, né Cara, a sala dourada Ela ficou lá do outro lado Viu, cara Mas eu não preciso aqui É, cara Caracas, maluco Hoje eu tô só a sequela, né Mas tudo bem A Run tá ajudando Vou pegar A Run Jump aqui Descartável Hoje eu tô simplesmente Sequelado Pra cá Pra cá Tudo pra não passar em uma sala Como se eu tivesse alguma dificuldade Pra poder ir lá e debulhar a sala, né Tudo bem Peromônios Galera, eu vou pegar agora Pra não ter que pegar depois, tá Mas esse itemzinho aqui Ele é Cansado A doado Cansadíssimo Peromônios E aí, rapaz Já deixa eu sair aqui Não que eu tô assustado, tá Mas Beleza Calma aí, vamos entrar aqui Vai que é um 5 Suspense Suspense, não é mesmo Rola todos os pedestais Do andar Não afeta Angel Devil Run Picante demais Galera Que pena Gostas de um fantasma Vou pegar Sempre muito bem-vindo Sempre muito agradável Oh, game E aí, meu parceiro Que isso, cara O que tá rolando aqui, mano Puta Que paralbas, né, velho Voltou GG Tava pra desistir aqui E cometer suicídio, né Não vou brincar com isso Mas eu tava bem chateadinho Confesso que eu tinha ficado Bem chateadinho Pega, vai D6 mais D20 Ai, on my way Só queria perder esses dois corações vermelhos É, é piada, né, jogo? Fala pra mim que é piada Sério, eu acabei de pegar um desconto E o jogo simplesmente não me entregue O que eu preciso que ele entregue Ok Vamos embora, galera Vamos embora E essa setinha aqui Tá dando câncer Urticaria em vocês Olha esse tapinha Cara, como eu gosto dessa mãozinha Dando tapinha na bundinha, né Olha lá Piu, piu, piu Move speed I want it I want it that way Tell me why Eu sou o Gupy Calma aí Ai, música Roll it Cara, como é que vai ficar isso No final das contas Eita, porra Olha só, cara O tiro ficou Semi-automático aqui, rapaziada Unbelievable Unbelievable Vamos ver como que vai se portar Em andares mais difíceis aqui, né Nossa, o fantasma Ótimo Nossa, que combinação absurda Meu Deus Tô chocado Caralho, mano Que isso, cara Que bagulho surreal, velho Quantos minutos? Tá Temos tempo ainda Nossa Isso aqui ficou muito bom Esse itemzão com brimstone É surpreendente Ah Legal, hein, jogo Vamos lá Ai, cara Por que que eu não consigo Ficar parado aqui Atrazonatando Enquanto eu fico coçando Essa minha cara cebosa Isso não funciona Ok Please Little Brim Sem grandes novidades, tá Com essa Little Brim aí Deathlist Funciona, tá, gente Funciona Você tem que ter paciência Fazer o bagulho aí Da maneira que deve ser feito Tem como correr Esse é o ponto Tem que ir bem de boa Na lagoa E aí você consegue 17 e 21 Vambora Podia rolar aquela 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 Polibrim, né, cara Vou vazar rapidinho, galera Isaac Isaac Eu vou subir Ali vai ficar aberto De qualquer maneira Vamos lá Prolito Que picância, não é mesmo? O itemzinho ali é da hora Mas eu vou pegar isso aqui Porque agora eu tenho Se bem que ali eu tinha Ai, ai Eu também teria a oportunidade Nossa, eu tenho um Dice Shard Também, né Interessante Ok, calma Eu vou fazer isso aqui Da melhor maneira Ai Pisa e pisa e limão Pisa ou nada Ai Meu Deus Terror, cara Terror do TDAH Legal, esquisito Odeio você, cara É surreal O ódio que eu sinto Ai Seu aberração Olha o que você fez eu fazer Olha 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 Tapinha na bondinha Pra ficar ligeiro Cara Que que é isso, né, velho Que que um D6 não faz Meu Deus do céu Seu jogo ele vira outro, velho Ai Ai Caramba Mano Engenharia que Prism Beleza Juro que eu ia fazer Jesus Run Mas eu juro Ah Isaac's Head Cara Vou pegar, vai Bom que eu saio com a carga aqui Pra Pra poder dar um bisou aqui desse lado Satanic Bible Tá bom Vamos usar E aí a gente rola aqui Vai Gup's Hairball Pegar Pegar isso aqui também Só pra no roleplay, tá, galera Só pra gente ter o máximo de itens aqui mesmo E... Let's freaking go O Spirit of the Night não me serve pra nada, tá Eu já tava com o de abord Eu já tava voando Então... Tá tudo... Tá tudo certo Dice Shard O bom dessa mão Range up O bom dessa mãozinha Olha eu fazendo o combo aqui, né, velho É que ela destrói até esses inimigos de pedra, assim É bem louco Eu só queria mais um itenzinho de bomba, cara Pra gente se transformar no Bomber, boy Transformação difícil Te ajuda em nada É isso Acho que eu gosto Caracas É... Que delícia Ó Ganhei até um Tears ali, malandro Cuideira Ixão Falando sozinho Vou pegar Cara, eu tô pegando tudo quanto é item que me aparece Pra gente poder tirar das rotações e das listas, tá Então, por lá tá tudo certo, galera Vambora Eita porra Essa sala, cara Ih Lure-se O que é isso? Só queria o Moni Calls Power Sim, Mother Another look up Eu tô tão... Ai, 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 ai Eu tô tão forte que compensa pegar Caracas Aí você me quebra, né, jogo? O cara nasceu dentro de mim Deixa eu ficar aqui mais assim, ó Eu duvido muito que o cara vá Vá nascer dentro de mim Posso ficar com o meu coração Pra gente ter o proc da Polaroid Ah, velho Por mim eu jogava de Ice Que o resto da vida, gente Não jogaria mais com nenhum outro boneco Bruce Mar, mas e o desafio? Não, 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 não O negócio é... E o relaxamento, né? Tem que ter um certo relaxamento Uh Move Speed Worth Olha o Death List, cara Que doideira Meu parça Ih, essa sala aqui, hein Não, 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 não Eu vou deixar pra lá E eu vou entrar aqui, rapaziada Que doideira, mano Com duas vidas A chance de eu morrer aqui Ela é mais que um milhão, tá? Mas vamos pelo roleplay Vocês conseguem me ouvir bem? Piu, piu, piu Beleza Ai, vamos que vamos, boys Não sei como que vai ser essa energia Rapaz, o negócio aqui tá difícil, hein Eu vou pegar só pra descobrir Você acabou de acabar Ai, caracas Eu estraguei a run Se não for assim, meu parceiro Eu nem jogo Ai, caracas Que isso? Meu Deus Calma aí, velho Sinergia maluca Ok Eu tô levando dano Ok Calma Eu tava levando dano Porque o moleque Ele tava atirando automaticamente E aquele missãozinho Vocês lembram? Ele tava explodindo aqui em mim Gostaram dessa? Range up vai ser bom E a gente abre Esse imposter É, galera That's it Tô bem mais forte do que eu imaginei, tá? Tô bem mais forte do que eu imaginei Bem que esse cara aqui é super frágil, né? Tem muita graça também A mãozinha dando tapa, velho Tá aqui mais distante Que eu tenho mais espaço Pra poder desviar Aqui mesmo Por enquanto o que, galera? Metade da vida do malandro Ó Rafa na cabecita Nossa Cara, você não pode ficar se movimentando Essa é a lei Que lei, Willismar? A minha lei Deu escudo Sem levar dano, parça What? Não, que isso Que isso, cara? Eu não tenho nada Meu Tô muito triste Nossa, tá de sacanagem É que eu finalizei a run assim Não era isso que eu queria, velho Que porra foi essa, irmão? Mano Tô muito triste Tô muito chateado, galera Tô muito É. Galera, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que... Olha, agora sim, cara. Desbloqueamos o Void, né? Beleza. Aí depois eu tenho que ir lá e me dar bem. Pô. Pô, bacana que eu consigo jogar mais vezes com o Isaac. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esquece aquele likezinho. Um grande abraço pra vocês. Beijo no furigo. Tchau.